Música Ali em meio à confusão do mundo ao redor Eu perdi a direção Com minhas próprias forças eu tentei lutar Percebi que foi mal Mas o teu amor descobri o valor No sentido do viver Sou aqui, soberano Criador Pra render-te, meu amor Entregar o coração Cumpra em mim teu propósito e querer Faz brilho de renascer Para um novo amanhã Muitos caminhos Muitas portas se abrirão Eu sou livre pra escolher Senhor, me mostre Quero te seguir E além do que sonhei Eu aceito a Deus Os teus planos pra mim E assim serei feliz Estou aqui, soberano Criador Pra render-te, meu amor Entregar o coração Entregar o coração Contra em mim teu propósito e querer Mas de hoje renascer Para um novo amanhã 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 Amém